MÚSICA 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 Vou me soltar De lado em constante Por um instante Me cigo até bem No meu peito dói Mas não é amor Ninguém me ensinou Tô a amar Quero que eu continue Porque sem pensar Sou um sou E ninguém vai voltar Uma barata igual A toda essa gente Tão indecisente E tão vulgar Eu quase não vivo Não sei se vai lento E meio ao que gera Do que chamam de gente Perdido na noite Eu amo só E meio ao que chamam de som Olha meu rosto Veja minhas lágrimas Eu não estou não abri Olha meu rosto Veja minhas lágrimas Eu não estou Nada a ver E meio ao que chamam de som 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 Apenas segue em ordem De almoçar o sangue E em casa dorme E o pulso na vida Assista os sonhos Não dá pra olhar nos olhos E quem não sente nada É como olhar a rua Nem vem na madrugada Não dá pra olhar nos olhos Não dá pra olhar nos olhos E quem não sente nada E quem não sente nada É como olhar a rua É como olhar a rua E quem não sente nada Nem vem na madrugada Não dá pra olhar nos olhos 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 Não dá pra olhar os olhos Ou ainda, estas jovens Se conhecer wise Não dá pra olhar нам Esquecendo emoções De forma de dor Se esquecendo あの dias Que é a infelha do amor A CIDADE NO BRASIL Ainda é sorrir Ainda é sorrir E eu tenho medo Todos tão jovens, eles me aladorem Tentando e sofrendo, oprimidos no final Tentando e sofrendo A margem de frente é virado Tentando e sofrendo Falar a verdade Tentando e sofrendo Tentando e sofrendo Tentando e sofrendo Tentando e sofrendo Ainda é sorrir Aí decim Aí decim Eu não entendo Aí decim Aí decim Eu não entendo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E nunca te vi chegar Agora eu te desejo em novo Tudo que me fez passar Pode ser um inferno Mas um dia você vai pagar Por me fazer sofrer, por me fazer chorar Eu nunca vou viver tranquilo Se não tiver sofrer, se não tiver chorar Eu te desejo o mais profundo abismo Vê dizer a ilusão Que poderia ser feliz Tinha tudo em minhas mãos Perdoe nada a você Só ficou a sorrir Como bem que você me cruza Mas hoje eu rogo a te atraso E tu seja muito infeliz Por me fazer sofrer, por me fazer chorar Eu nunca mais vou viver tranquilo Se não tiver sofrer, se não tiver chorar Eu te desejo o mais profundo abismo Por me fazer sofrer, por me fazer chorar Eu nunca mais vou viver tranquilo Se não tiver sofrer, se não tiver chorar Eu te desejo o mais profundo abismo 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 Fazer-te flutuar Passar a minha língua em tua boca E te fazer gozar Passar a minha língua em teus olhos E te fazer gozar Rale-se, me leva em teus olhos Rale-se, me deseje em teus olhos Rale-se, me leva em teus olhos Rale-se, me deseje em teus olhos Rale-se, me deseje em teus olhos Eu te desejo todo dia Me tira dessa agonia Quero beijar-te Fazer-te flutuar Quero beijar-te Fazer-te flutuar Passar a minha língua em teus olhos E te fazer gozar Rale-se, me leva em teus olhos Rale-se, me leva em teus olhos Rale-se, me leva em teus olhos Rale-se, me deseje em teus olhos Rale-se, me leva em teus olhos Rale-se, me leva em teus olhos A CIDADE NO BRASIL